Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco aí sobre o novo romance da Gretchen. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Gretchen está indo para o seu 18º relacionamento, inclusive está morando junto com o boy apenas dois meses após terminar aí o seu 17º casamento, né? Então é um tempo bastante curto, né? Então ela terminou o casamento dela, dois meses depois já começou esse relacionamento e agora está morando com o boy. Antes de mais nada, as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem da vida delas, né? Gretchen é adulta, tem 60 anos, né? Uma grande artista aí, conhecida até mundialmente, né? Paga os seus próprios boletos e não deve nenhuma satisfação a ninguém, né? Assim como o Fábio Júnior, também que já casou várias vezes, enfim, não é essa a questão. Eu quero conversar um pouco aqui, pegando até o exemplo da Gretchen, né? Sobre a importância da gente o quê? Conhecer um pouco mais a pessoa antes de mergulhar de cabeça em uma relação, né? Porque às vezes a gente acaba se precipitando, a gente acaba tomando decisões não muito sábias, né? E acaba depois sofrendo de uma forma aí totalmente desnecessária. Óbvio que quando a gente fala em tempo necessário para morar junto, para casar, não existe uma fórmula matemática para isso, né? Você tem que sentir, você vai tendo confiança no relacionamento, na parceria. Mas quando o tempo é muito curto, é bem difícil você conhecer o outro, né? A gente está falando muitas vezes de dois, três meses, né? Tem gente que se casa em tempo menor, até em três, quatro meses já está se casando. Eu penso assim, que em raríssimas exceções, você vai conseguir conhecer uma pessoa em tão pouco tempo, sabe? A não ser que você conviva muito intensamente com a pessoa todo dia, o que nem é saudável também. O ideal é que você não se precipite, né? Conheça a pessoa. Relacionamento vai ser sempre uma aposta também, né? E muitas vezes você não vai ter 100% de certeza. Mas pelo menos algumas questões básicas você tem que aí averiguar, investigar, né? Caráter é super importante, né? O temperamento da pessoa, será que vai bater com o meu? E outra coisa também, às vezes você sai de um relacionamento e já entra em outro. Mas saiu de um relacionamento e carrega a bagagem do outro. Você não para para refletir o que deu certo, o que deu errado no relacionamento anterior. Não para também para se curar, curar os seus traumas, as mágoas que ficaram. E você já começa um novo relacionamento carregando essa bagagem negativa. Isso também não é legal. E você meio que já condena o seu relacionamento atual devido a todo o seu passado de dor e de tristeza, entendeu? Então é importante também entre um relacionamento e outro na medida do possível. Eu sei que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? A vida é essa imprevisibilidade toda, né? Enfim. Mas é interessante você ter um tempinho para você curtir com você mesma, curtir os seus amigos, sabe? E não amarrar aí um relacionamento atrás do outro sem nenhuma reflexão. Me parece que a Gretchen, durante toda a vida dela, ela nunca teve um contato com ela mesma. Ela sempre esteve dependente do outro. É o que me parece, tá? Eu não estou afirmando nada. Mas ela está já no 18º relacionamento e morando junto com o cara com 60 anos. Ou seja, é bastante coisa, né? Então talvez o ideal seria ela parar e refletir. Por que os meus relacionamentos não estão dando certo? Será que estou sendo dedo podre? E por que estou sendo dedo podre? Entende? São questionamentos que não só a Gretchen tem que fazer nós também, né? Por que você sempre fica com o mesmo perfil de cara, né? Sempre aquele cara, às vezes, autoritário? Sempre um cara que te domina? Será que você precisa tratar a sua carência? Será que você está, digamos assim, sempre dependente emocionalmente do outro? Isso a terapia iria te ajudar bastante, né? A se entender, se autoconhecer, para que você seja autossuficiente. E não fique sempre emendando um relacionamento no outro, necessitando emocionalmente do outro. Isso é muito importante da gente pensar. Bom, foi essa reflexão de hoje. Espero que a Gretchen seja muito feliz com esse novo boy. E você, de caso? O que você acha de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscreva-se. Apenas um clique em você, já estaria inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na face e até a próxima. Tchau!